Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro, fã de rock e heavy metal. Hoje estou aqui, ó, invadindo o estúdio de Thiago, que tem até ATP pra eu ler aqui. O cara é muito chique, maluco. E hoje a gente tem aqui mais um vídeo de variedades, que também é uma ótima forma de trazer informações importantes, que passam batidas, que a gente perde nas entrelinhas e tudo mais. Especialmente um vídeo como esse, né, que traz bandas tão clássicas, tão grandiosas, que a gente tem a formação tão enraizada na mente, que acaba se enganando e pensando que sempre foi assim. Então antes mesmo de começar o conteúdo, já deixa seu like aí, ele é muito importante pra que a gente chegue a mais e mais pessoas e com isso conquistaremos mais inscritos. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva. A placa de 100 mil tá logo ali, falta pouco pra gente chegar nela e o seu apoio pra isso é imprescindível. Meu muito, muito obrigado. E também se torne membro aqui do nosso canal. Pra virar membro custa menos de 3 reais, é a única forma de ajudar a gente a se manter financeiramente por aqui. Você também terá acesso a vários benefícios e vídeos exclusivos. É só clicar no botão seja membro aí embaixo ou então no link na descrição do vídeo. Então desde já também muito obrigado por isso. E agora sim nós vamos falar de bandas cujos cantores, que a gente sempre pensou que eram os originais, não são. Na nossa lista aqui temos até alguns casos de cantores que nem estão mais nessas bandas, mas que no imaginário popular eles estavam lá desde a fundação. Mas isso não é bem verdade. É lógico que se você for o mega fã de alguma dessas bandas listadas, não será uma novidade pra você especificamente. Mas como tem várias bandas na nossa lista, algum conhecimento novo eu tenho certeza que você vai adquirir. E nós vamos começar pelo Pantera. Apesar das polêmicas que circundam a banda, que eu não mencionarei aqui, mas tem vídeos sobre isso aqui que você pode ver na descrição, vou deixar aí embaixo. O Pantera é uma grande banda que causou um grande impacto na história do metal. Ela foi fundada em 1981 pelos irmãos Vinnie Paul e Dianne Bagdaro e quando lembramos do Pantera, a imagem que vem na nossa mente é a formação com o vocalista Phil Anselmo. Pois foi com ele que a banda tomou a personalidade pela qual é conhecida, aquele metal pesado com groove que bebe muito do trash e é uma pancada no tímpano. Essa personalidade do Pantera é tão forte e tão marcante que o ouvinte médio, ou seja, aquele que não é um fanático pela banda, tem a tendência a acreditar que o primeiro álbum deles é o Cowboys From Hell de 1990. Mas não é. Esse é o quinto álbum da discografia do Pantera. Antes dele nós temos o Power Metal, que já traz o Phil Anselmo na banda, mas antes desse tem outros três álbuns gravados por outro vocalista e com uma sonoridade muito diferente. Era praticamente outra banda. Acredite se quiser, mas o Pantera era uma banda de glam metal, o que na verdade faz até mais sentido para um nome como Pantera, já que nós temos muita associação a felinos nesse lance, mas glam e hard. Esses primeiros três álbuns, que são o Metal Magic de 1983, o Projects in the Jungle de 84 e o I Am The Night de 85, trazem como vocalista o Donnie Hart. O Donnie chegou a ter outras bandas após o Pantera, tem bandas ativas ainda, mas se tornou praticamente um anônimo nesse meio. Indo para outra região completamente diferente, o Metal Sinfônico, nós temos o Epica. Sim, o Epica, banda que tem uma marca fortíssima com a imagem dos cabelos ensolaradamente ruivos de Simone Simons, que eu já entrevistei aqui no canal, vou deixar o link na descrição também. A Simone de fato está na banda desde o seu primeiro ano de fundação, 2002, e é a voz presente em todos os álbuns da banda, que por sinal já são oito até o momento. Mas o grupo chegou a ter outra cantora antes dela. O Epica surgiu quando Mark Janssen saiu do After Forever devido a algumas diferenças criativas. A gente fala um pouco sobre isso lá no nosso Legacy da Flora Janssen, que eu também vou deixar aí na descrição. No início, a banda se chamava Sahara Dust, e a vocalista era a norueguesa Helena Irene Mikkelsen. Ela fez parte da banda Trail of Tears, de 1997 até 2000, e após isso foi escolhida pelo Mark para assumir os vocais do Sahara Dust. Ficou pouco tempo na banda, não se sabe exatamente por qual motivo, e aí sim o Mark chamou a Simone, que era sua namorada na época. Em 2004, a Helena formou a banda Impéria, que existe até hoje e já lançou sete álbuns de estúdio. Vamos falar de banda brasileira? Sempre temos aqui espaço para a banda brasileira, é lógico. E hoje nós temos uma banda que virou duas, ambas excelentes e conquistando grandes feitos lá fora. Estou falando da Kripta e da Nervosa. A Kripta surgiu quando a baterista Luana Dameto e a baixista e vocalista Fernanda Lira saíram da Nervosa, que é a banda que a gente de fato vai falar aqui. A trajetória da Nervosa foi marcada por desafios e sucessos, sempre seguindo em frente, driblando a diversidade e subindo para um degrau mais alto. A formação que trazia a Pri Camaral, Fernanda Lira e Luana Dameto foi responsável por avançar em vários desses degraus. Após a saída da Fernanda, a guitarrista Pri Camaral, que é a fundadora da Nervosa, assumiu os vocais. E isso surpreendeu muita gente, por sinal. Mas se engana quem acha que a Fernanda foi a vocalista desde o início da jornada. Ela de fato é a voz que aparece desde o primeiro álbum. Sua voz não está presente apenas no Perpetual Chaos de 2021, que a vocalista era a diva satânica, e no Jailbreak de 2023, que já é com a voz da Prika. Mas na realidade a Fernanda Lira veio a fazer parte da Nervosa apenas um ano e meio depois da formação da banda. Que teve sim uma vocalista antes dela. E quem foi? Quem? Quem? Surpreenda-se! Foi a própria Pri Camaral. Ela fundou a Nervosa como vocalista e guitarrista, ao lado da também guitarrista Karen Ramos e da baterista Fernanda Terra. Então apesar da surpresa da galera em ter visto ela assumir os vocais, e está mandando muito bem por sinal, ela apenas voltou às origens. Continuando na brasilidade, essa aqui talvez muita gente tenha conhecimento, porque o Sepultura é algo gigantesco na nossa cultura metalística nacional. Mas como cabe no tema do vídeo, mencionaremos também. O Sepultura é o maior fenômeno da história do metal brasileiro. Está agora encerrando sua carreira após 40 anos de uma jornada muito bem sucedida. E a sua formação clássica ficou conhecida por trazer Paulo Chilson no baixo, Andréas Kisser na guitarra, Igor Cavaleira na bateria e Max Cavaleira no vocal e na guitarra. Porém, o Sepultura chegou a ter outro vocalista antes do Max. A banda foi formada em Belo Horizonte em 1984. Na época trazia Max na guitarra, Cássio na outra guitarra, Beto Pinga na bateria e o Igor era percussionista apenas. Vocalista nem tinha. Em pouco tempo o Beto saiu e o Igor assumiu a bateria. Depois disso o Cássio saiu e entrou o Roberto Ufo na guitarra e o Roberto Rafano baixo. E aí, ainda em 1984, eles tiveram seu primeiro vocalista chamado Wagner Lamonnier. Ainda com o Wagner rolou a troca de baixista que deu acesso ao Paulo Chisto na banda. O Wagner ficou lá até 1985, não funcionou muito bem e ele não chegou a gravar nada com os caras. Após saí-lo do Sepultura, ele fundou o Sarcófago. Ou seja, se manteve ali na temática fúnebre. O Sarcófago durou 15 anos, de 1985 até 2000 e lançou 4 álbuns. Até hoje é uma banda com muito prestígio entre os fãs de Death e Black Metal Old School. Talvez não seja muito prestigiada pelo próprio Wagner que mudou de vida e está bastante afastado desse tipo de som. E apesar de ser uma boa curiosidade, eu acho que a existência do Wagner no Sepultura é bastante conhecida. Então vou para outra banda que talvez essa questão não seja tão conhecida assim. E uma banda que está dando o que falar no momento, que é o Linkin Park. Que está retomando suas atividades com a nova vocalista Emily Armstrong. Após 7 anos de inatividade devido a perda do lendário Chester Bennington. E mal entrou na banda, já deu polêmica aí com a Emily. A galera descobriu um monte de coisa aí, mas eu não vou falar aqui. Não vou adentrar desse tema. Porque a gente já falou disso em um Heavy Talk News. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Bom, o Linkin Park é uma das maiores bandas de no metal de todos os tempos. Se consolidou também como uma das maiores bandas em geral no metal. E uma curiosidade é o lance de manter a mesma formação desde o primeiro disco. A exceção será o próximo álbum, chamado From Zero. Que será lançado no dia 15 de novembro com os dois integrantes novos. A Emily, que já mencionei aqui. E o baterista Colin Brittain. Uma vez ali que o Rob Burdon não quis voltar à atividade com a banda. Porém, antes do lançamento do primeiro álbum, houve sim uma mudança de formação. Aí ó, denúncia. O Linkin Park chegou a ter dois nomes antes de se chamar Linkin Park. Mas era a mesma banda. Primeiro, ela se chamou Xero. Na verdade, Xero, mas escreve Xero. É uma simbologia ali ao zero. E depois passou a se chamar Hybrid Theory. Que por sua vez acabou sendo o título do primeiro álbum. Quando a banda já tinha o nome Linkin Park. Na época que se chamava Xero, o vocalista era o Mark Wakefield. E a banda teve ele ali como cantor nos seus primeiros dois anos de atividade. De 96 até 98. O Chester entrou quando eles mudaram o nome da banda pela primeira vez. Após o Linkin Park, o Mark esteve envolvido de uma maneira muito curiosa. Em outro marco absoluto do New Metal. Que foi o álbum Toxic City, do System of a Down. Ele fez a capa do álbum. Olha aí que interessante. E nos últimos 20 anos, o que se sabe é que ele trabalha na área corporativa. Em uma gravadora chamada Velvet Hammer. Que é o selo responsável por bandas como Alice in Chains, Avena Sevenfold, Korn. E o próprio System of a Down. E pra finalizarmos, vamos ao mundo mágico do Power Metal. Uma banda que eu tenho muito carinho. E uma voz que eu tenho profunda admiração. De um cara sensacional que eu conheci. Que já esteve nesse canal. E que é amigo do nosso querido John. Estou falando de Roy Kahn, do Camelot. Hoje o Camelot conta com o vocalista Tommy Karevik. Isso desde 2012. Antes disso, a banda ficou mundialmente famosa através da voz do glorioso Roy Kahn. Uma historiografia impecável. Um timbre maravilhoso. Que ilustrou as canções da banda ao longo de 13 anos. De 1998 até 2011. Mas o que muita gente não sabe é que antes do Roy, o Camelot teve não um, mas dois vocalistas. E um deles chegou a gravar dois álbuns. Primeiro nós tivemos Rob Beck. Que ficou responsável pelos vocais desde a fundação da banda em 1987 até 1991. Quando ele saiu, no seu lugar entrou o Mark Vanderbilt. Que é a voz presente no álbum de estreia. O Eternity de 1995. Em 1997 saiu mais um álbum com ele chamado Dominion. E se você quiser ver os bastidores do dia que eu conheci o Roy Kahn. Nós temos um vídeo incrível sobre isso aqui no canal. Que é exclusivo para os nossos assinantes. Mostra toda a correria por trás dos palcos. E camarins lá do show de Edu Falasque. Que aconteceu em São Paulo. E que o Roy participou. Então não dá mole. Se torne membro. É menos de R$3,00 para você se tornar membro aqui do canal. E ter acesso a esse e muitos outros conteúdos incríveis. É só ir no botão Seja Membro aí embaixo. Ou então no link na descrição do vídeo. O bit.ly barra revitalk membros. Estou contando com o seu apoio. E esse é o vídeo que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Porque é muito importante para que o YouTube avise até os nossos próprios inscritos. De que esse conteúdo foi lançado. Também se inscreva aqui no canal. A gente está cada vez mais perto de chegar aos 100 mil inscritos. E claro, como eu falei. Se torne membro. É um valor irrisório. Por R$2,99 você já consegue nos ajudar. Eu vivo em tempo integral do Revitalk. Temos aí uma responsabilidade financeira com os integrantes desse canal. Que são o John e o Thiago. Todo mundo na correria, na luta. Para trazer o melhor conteúdo possível para você. Então se você valoriza isso. Se você quer que a gente continue. Por favor nos dê o seu apoio. E mesmo que você esteja em uma condição. Em que não é possível para você R$3 por mês. Saiba que você pode aderir ao programa Google Opinion Rewards. Onde você vai responder a diversas enquetes de mercado. Pesquisas. E você vai ter saldo na sua conta Google. Para virar membro aqui. Se você quer contribuir com um valor menor do que R$3. Ou então quer ajudar um pouco mais do que ser membro. Tem também aqui embaixo o QR Code do nosso Pix. Então qualquer valor que você ajuda lá. Vai ser muito bem-vindo. Eu sempre recomendo que você se torne membro. Porque assim você pode ter acesso a esses diversos conteúdos. Que nós temos extra. Para os nossos assinantes. Pelo Pix eu não tenho como dar acesso a esse. Porque daí eu não tenho como alterar aqui na plataforma do YouTube. Tá certo? A todos aqueles que já nos ajudam. Seja aí com like, com inscrição. Mas principalmente todos aqueles que nos ajudam a continuar existindo aqui. Se tornando membro. Ou então contribuindo financeiramente de alguma forma. Porque não adianta no fim do mês. É isso que vai fazer a gente pagar as contas. E conseguir nos mantermos fazendo o que a gente faz. O meu muito, muito, muito obrigado. Enquanto você estiver aqui. Nós também estaremos. E aguarde novidade. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tá certo? Eu quero saber também. Coloca aí nos comentários. Se tem mais alguma outra banda. Que todo mundo acha que o vocalista está lá desde o início. Mas você sabe que não. Que tinha alguém antes. Daqui a pouco rola uma parte 2 desse vídeo. Tá bom? Por isso quero saber sua opinião. Quero saber também o que você conhece sobre esse assunto. Grande abraço. Nos vemos na próxima. E tchau.